Um em cada três adultos norte-americanos relatam possuir sintomas de ansiedade ou depressão. Mas a maior preocupação hoje em dia dos pais sobre seus filhos adolescentes são de outro tipo. Ansiedade, depressão, automutilação, suicídio. O estresse da Covid, sentimentos de isolamento, levaram mais pessoas a relatar problemas de saúde mental, uma tendência observada em todo o país. Estão prevendo que até 2050, mundialmente, não apenas nos Estados Unidos, mundialmente, cerca de 30% a 33% da população humana poderá estar mentalmente adoecida. Em 2050, não está tão longe. 33%? Isso significa que a cada três pessoas uma está fora? A razão pela qual estamos indo nessa direção é porque não compreendemos os princípios fundamentais da vida. Nós não sabemos como nos manter bem. Achamos que para tudo existe uma solução lá fora. Não, esta é uma vida completa que possui tudo dentro de si mesma para ser saudável, para estar bem, para ser são, para ser alegre, para ser radiante. Ela possui tudo. Ela vem com tudo. É só que nós não estamos acessando isso. Porque não é ensinado em lugar nenhum. Tudo é transformado em modismo. Tudo é transformado em alguma coisa. Agora, as pessoas estão prevendo uma pandemia de suicídio, como se uma pandemia de saúde mental não fosse o suficiente. Em 2021, no ano de 2021, o maior número de suicídios na história da Índia aconteceu em 2021. Mais de 130 mil pessoas cometeram suicídio. Mais de 18 mil e 600 abaixo dos 18 anos de idade. Mais de 7 mil e 200 crianças abaixo dos 15 anos de idade cometeram suicídio. Por que crianças com 12, 13 anos de idade querem cometer suicídio? Quando deveriam estar explodindo de vida? Quando você tem 12, 13 anos de vida, você deveria estar transbordando de vida? Mas eles estão querendo se matar? Estamos fazendo algo fundamentalmente errado, não é? Do contrário, crianças. Por que as crianças querem cometer suicídio? Mas está indo por esse caminho em todo lugar do mundo? Porque não temos abordado o ser humano. Estamos abordando todo o resto. Para abordar o ser humano, trouxemos o que é chamado de Yoga clássico. E apenas Yoga, talvez nem todos sejam capazes de fazer. Então, trouxemos junto com isso, certas artes clássicas que possuem o sistema iógico contido nelas. Tem formas de dança clássica indiana, música clássica indiana e artes marciais, chamado de Kalari, que é a mãe de todas as artes marciais do mundo. Então, estamos trazendo essas três artes juntamente com Yoga. Por favor, façam uso disso, sejam uma parte disso. Não é apenas sobre você ir lá, fazer um programa. Você deve edificá-lo e torná-lo acessível a todos. Neste momento, da maneira que o mundo tem estado até agora e todas as coisas que a humanidade conquistou na forma de tecnologia e ciência, a coisa mais importante que precisa ser feita é elevar a consciência humana. Nesta fase de empoderamento da ciência e tecnologia, se ainda formos compulsivos com reações instintivas no mundo, iremos nos matar uns aos outros em pouco espaço de tempo? Neste momento no mundo, as pessoas já falam assim, como se fosse algo natural. Haverá uma terceira guerra mundial. As pessoas estão falando disso? Está até mesmo nos noticiários. É quase assim. Teve a primeira guerra mundial, a segunda guerra mundial, então deve haver uma terceira guerra mundial? Estamos malucos? Se entrarmos na terceira guerra mundial, seremos uma geração de malucos, sim ou não? Porque da maneira como estamos empoderados agora, se tentarmos qualquer coisa assim, o que traremos sobre nós mesmos é inenarrável. É por isso que o Yoga é necessário. Yoga não significa torcer e contorcer. Yoga significa voltar-se para dentro, encontrar a fonte de quem você é, tocar essa inteligência dentro de você que está além do seu processo fisiológico e psicológico. Isso precisa acontecer com o maior número possível de pessoas. Aplausos Aplausos